Música 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 Foi nada, foi nada. Seis. Bora! Ó, gol! Ó, gol! Não é que eu gritei, eu gritei, eu gritei. Só animado. Ó, gol, gol! É isso aí. Mas não! Peraí. Ó, menino! Poxa! Não, menino! Não, menino! Ei, Cristiano! Então para, descansa um pouquinho. É, descansa, deixa, daqui umas quatro boas a gente vê. Não, menino! Não, menino! Como é o nome daquele da Luzoniza? Não, menino! Ooooo! Aí ele corre um barco! Ele pega uma porta! Ele é o Bernardo! Ele só para aqui, né? Ele só para aqui, né? Ele só para aqui, né? Ele só para aqui. Ele só para aqui, né? Ele só para aqui, né? Ele corre um pouco, né? Ele só para aqui, né? Ele correu, né? Ele correu, né? É isso aí! Olha essa bola do啊. Puxa! Sobe! Puxa! 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 A gente se liga. Bora, Renato! É que eu tô muito feliz. Vai! A gente tem que fazer o que é isso. Vai pra dentro, vai pra dentro. Vai pra dentro. Bora, Renato! E essa nova! Bora, Renato! Aí, Renato! Aí, Renato! Como tá me embora já? 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 Foi engraçado, Renato! Mas na hora eu tenho vontade de chorar. Só que quem tá na minha vida... O Filipão, o Filipão ficou calado e está ali e vê o que... O que o Filipão... O que o Filipão já sabia que ele... O que o Filipão já sabia que ele... Acho que pelo menos... Eu, nossa, irmão! E eu acho que isso não é muito bom. Eu acho que isso não é muito bom. Não, não... Eu acho que ele não parece que ele... Não vai pra dentro, tá? Entendo, está aqui, tá aqui! Vá para dentro. Boa! Boa! Ô, a gente não nega o que os demônios? Ah, não! Ah, o que é isso? E aí, é isso aí. Foi falado, meu amigo. Foi falado, gente. Peraí. Peraí, me dá um... Branquinho. Branquinho, gente. Vai! Deve dar a cara cá, viu? Ele é! Sim, não. Ele vai jogar o quê? Treze? Vai ter ele. Vai ter ele. Vai ter ele. Ele não está! Sobe a bola assim. Vai! Sobe a bola assim e vai! Ai, caramba Ia ter bolado Vai pra chuva, meu filho Peraí, menino Como tá vendo? É pra adorar Não, é o próximo O próximo O próximo O próximo O próximo O próximo É pra adorar É pra adorar É pra adorar Mãe, vamos Eu vou Pagar mais O próximo É pra adorar 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 O que é isso? 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 O que é isso?